Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do nosso curso de OpenStack. Foda. Então, nessa aula você vai aprender a fazer troubleshooting, ou seja, para você resolver problemas nessa instalação do DevStack, tá? Se você está curtindo essa série, curtiu essa série, na verdade, deixa seu like, deixa seu comentário, tenho certeza que esse curso de OpenStack vale o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais para ajudar mais pessoas também a entender um pouco mais sobre esse conteúdo. E é o seguinte, cada instalação do OpenStack tem uma forma diferente de fazer troubleshooting. Então, se você instalou, por exemplo, pelo cola, você vai ter que ler os logs do Docker, dos containers do Docker. Se você instalou do DevStack, que é esse caso, você precisa filtrar os logs com o Journal CTL, usando a unit que foi criada para cada serviço. Se você instalou de alguma outra forma, de repente, vai estar no barra var, barra log. Você precisa pesquisar especificamente a versão do OpenStack, como você instalou e como fazer o troubleshooting nela, tá? Então, eu vou mostrar aqui especificamente do DevStack. O que acontece? No DevStack, se você der o comando aí, ó, systemctl-l e filtrar por DevStack, você consegue ver todos os serviços que foram instalados. Então, por exemplo, o que começa com C é relacionado ao Cinder. Aí você tem aqui alguma coisa relacionada ao Glance, que começa com G. O H é o Horizon, Keystone, Magnum, Nova. Então, cada um desses serviços, ele é responsável por um dos serviços do OpenStack. O que você pode fazer é ler em tempo real a saída desses serviços e ver o que está acontecendo. Então, vamos tentar simular um exemplo. Imagina que eu vou deletar uma VM e eu vou fazer isso ali no dashboard e que ele vai dar algum problema. E aí, quando ele der esse problema, eu preciso estar lendo os logs em tempo real para entender aonde que ele parou. E como é que eu faço isso? Se eu estou deletando uma VM, ele vai utilizar o Cinder para deletar o volume, vai usar o Nova para deletar a VM, de repente vai usar o Neutron para tirar ele da rede. E eu preciso verificar cada um desses pontos para tentar entender aonde que ele está falhando. E para isso, eu posso utilizar o Jornalctl nesse caso aqui. Então, imagina o seguinte, eu vou pegar o novo API, que é o cara central, o serviço central do Nova, para gerenciar as máquinas virtuais. Então, seria mais ou menos o seguinte, sudo Jornalctl, que é o comando do Linux, menos F para ele ver em tempo real, ele vai mostrar as últimas e vai mostrar também, vai ficar esperando requests e ele vai mostrar caso tenha alguma outra request. E o Unit é o serviço. Então, está aí. Essas são os últimos registros que ele tem relacionado a essa Unit. E se entrar alguma nova, ele já vai mostrar aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar e ler também o log do Cinder. Então, se existir ele aqui, eu vou filtrar por DevStack. Vamos pegar aqui um serviço do Cinder. Começa com C. Então, Cinder API. Então, eu vou pegar esse cara aqui. E mesmo esquema. Sudo Jornalctl, menos F, menos menos Unit. E coloco aqui o serviço, tá? Então, aí estou lendo em tempo real. O que eu posso fazer agora? Eu posso trigar, deletar uma máquina, que é essa aqui. E vamos ver todo o processo que vai acontecer. Começou a gravar o log do lado esquerdo e do lado direito também, deletando o volume que foi criado. E aqui, deletando a VM. Então, você pode ler em tempo real o que está acontecendo. E se tiver algum problema, ele vai registrar aqui com certeza. Então, quando você vai fazer um troubleshoot, você precisa entender quais serviços estão envolvidos e colocar para ler em tempo real os logs. E aí você consegue ver exatamente o que aconteceu. Isso, obviamente, se você não tem uma solução de monitoramento. Fechou? Então, eu espero que tenha clarificado um pouco para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado desse curso, dessas aulas que tenha dado um entendimento geral do OpenStack. Os serviços que ele contém e como ele pode ajudar as infraestruturas nos dias de hoje. Fechou? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.